Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Educação para todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo e para quem tem necessidades especiais. É o que garante a Constituição. O Plano Nacional de Educação, que está para ser votado no Congresso, enfatiza o direito de toda criança com deficiência de frequentar a escola pública, obrigando o sistema de ensino a se preparar cada vez mais para a inclusão. Quais os avanços da educação inclusiva no país? Que dificuldades enfrentam pais, alunos e professores? E quais os desafios das políticas públicas para promover um efetivo acesso de todas as crianças à escola com qualidade? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Martinha Clarete Dutra, diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, e Cristina Massô Madeira Coelho, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, doutora em Psicologia, que atua em educação inclusiva. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver um pequeno trecho de Caminhos da reportagem Inclusão Escolar, uma equação complexa da TV Brasil. Ele é autista. Quando ele tinha quatro meses, a gente notou que ele era diferente do irmão, e aí a gente começou a busca de um diagnóstico. Como ele tem uma interação boa com a gente, um contato visual bom, e ele tem algumas coisas que fogem um pouco do autismo, então demorou um pouco mais esse diagnóstico. Ele é muito carinhoso, ele é afetuoso, ele adora te abraçar, ele adora ficar correndo pela casa, pulando, ele é muito alegre. Minha filha tem uma síndrome que se chama lisencefalia. Ela tem a cabecinha pequenininha, tem o cerebelo, tem a parte motora muito comprometida, ela tem luxação no quadril e os pecinhos tortos, ela não anda, ela não se comunica. Então, assim, ela não se alimenta pela boca, ela se alimenta via sonda, e as pessoas não têm essa preparação, né? Eu encaro assim, o Miguel tem uma síndrome, tem, o Miguel é uma criança que tem síndrome de Down, mas a síndrome faz parte da vida dele, ele não se limita à síndrome. Sei lá, eu tenho rinite, a rinite faz parte da minha vida, mas eu não me limito a isso. E eu acho que as escolas especiais acabam ficando muito viciadas na síndrome, então ele é a síndrome, ele acaba sendo a síndrome, ele deixa de ser o Miguel. Na outra escola que ele estava, ele tinha uma pessoa que ficava com ele, então ele e essa pessoa ficavam o dia inteiro na brinquedoteca, porque às vezes ele fazia barulho, ele batia palma, então ele atrapalhava as outras crianças, ele tinha que se retirar e ficar na brinquedoteca. Então ele ficava o tempo inteiro lá. O Pedro Henrique, ele não é especial, ele pode ficar. O Luiz Felipe, ele é especial, ele não pode ficar. Como assim? O Pedro Henrique participa, ele faz tudo. É o brinco, é o desenho e eu assisto o filme. O Luiz Felipe, ele fica, tipo, preso num canto. As outras crianças estão dançando, ele tem um vídeo dele assim, o ano passado. As crianças dançando numa roda e ele travado num canto, sendo segurado por uma pessoa. Eu sempre conversava com a diretora, falava que o objetivo era que ele ficasse em sala de aula e interagisse, mesmo que fosse da forma dele, mas que ele interagisse com os outros alunos. O autista é, vamos dizer, uma criatura que se fecha, né? É uma criatura, vamos dizer, sensível, delicada, que se protege desta maneira muito radical. Então, nós não podemos esperar que ele se inclua. Nós é que temos que nos incluir no mundo dele. Ele sempre foi uma criança aceita na escola, desde o primeiro ano que começou, porque ele não tinha nenhum diagnóstico. E o tempo todo, elas questionavam qual o diagnóstico. A partir do momento que a gente conseguiu o diagnóstico, aí veio as limitações. Impuseram algumas coisas para que ele continuasse na escola e que mudariam por completo a vida dele. Então, eu teria que mudar todas as terapias dele, eu teria que mudar toda a vida dele. E as médicas dele foram unânimes em dizer que não, que isso seria muito prejudicial e causaria um atraso para ele. E a gente teve a surpresa de que essas escolas, na sua maioria, não aceitam uma criança especial. Eles alegam que não tem estrutura e que a escola não é apropriada. Quando você vai procurar o espaço, as pessoas acham que estão te fazendo um favor. Eu só quero para o meu filho o mesmo direito que toda pessoa tem. Eu posso escolher uma escola e chegar lá e a escola está preparada. Até porque você vai pagar mensalidade, vai comprar uniforme, vai mandar comidinha, vai fazer tudo que as outras mães vão fazer. No nosso caso, a gente não tem essa liberdade. Você não tem essa liberdade de falar assim, ah, o meu sonho é colocar na escola X. No Brasil, nós temos uma Constituição que é de 1988, que garante a todas as crianças o direito de acesso ao ensino obrigatório, fundamental e médio. Nós consideramos que as crianças com deficiência também estão inseridas nesse direito de todos e que é também obrigação e dever do Estado. A recusa de matrícula é legalmente, no Brasil, tida como um ato discriminatório, passível de punição. Então, escola pública ou privada não pode e não deve recusar matrícula de nenhuma pessoa. A gente fez uma opção como casal de não recorrer à lei, porque a gente achava que o Miguel ia ser uma criança largada, porque ele estaria ali não por vontade da escola e não como proposta da escola. Ele estaria ali porque um juiz deu uma liminária e ele tinha que estar lá. Então, eles iam ter que engolir o Miguel e a gente não queria isso. A gente queria uma escola que acolhesse as necessidades dele. Vamos à nossa conversa. Martinha, você está ali no vídeo, né, também com uma fala sobre a discriminação na escola, que é passível também de denúncia. Essa mesma mãe, ela fala mais adiante num vídeo, num trecho que a gente não está mostrando, é que ela fez uma denúncia ao MEC e que nada foi feito. O MEC não tem esse papel de fiscalização, né? Quem tem? Pois é. Acho que é muito importante, sabe, Lúcia, Cristina e todas e todos que nos acompanham, né, nós percebermos que a escola, é um espaço que representa a sociedade, toda a sociedade. Então, é um espaço que tem tudo de bom e todos os limites e os desafios que nós encontramos na vida. E é por isso que a escola tem que continuamente se organizar e ter estratégias para superar esses desafios e contribuir para a formação integral daquele ser humano. Então, qual é a competência do Ministério da Educação no sistema educacional brasileiro, né? Então, o Brasil é imenso e a educação é operacionalizada de forma compartilhada. Então, são três esferas de governo, município, o Estado, né? O Distrito Federal e a União, Governo Federal. Ao MEC, cabe, primeiro, orientar, né? Propor as diretrizes para a educação nacional. Segundo, cofinanciar a implementação da educação pública, redistribuindo um recurso do Brasil todo, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, Fundeb, e complementarmente, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional da Alimentação Escolar e Plano de Ações Articuladas. A quem cabe fiscalizar, fazer o controle social e identificar se a escola está cumprindo, está fazendo o seu papel? Então, tem três canais em resumo. O primeiro canal, que está dentro do próprio governo e é representado pelos diversos segmentos da sociedade e do governo, que são os conselhos municipais de educação, conselhos estaduais, a quem cabe regular a educação básica, a quem cabe obrigar as escolas públicas e privadas a cumprirem as orientações constitucionais sobre a educação, que é garantir o direito à educação a todas as pessoas. Um outro canal é o Ministério Público. O Ministério Público foi criado no Brasil por meio da Constituição de 1988, com o objetivo de efetivar, fiscalizar, garantir, assegurar que o cidadão e a cidadã brasileiros tenham acesso àqueles dispositivos constitucionais, dentre eles a educação. E o terceiro canal, que são os organismos de controle instituídos no âmbito da sociedade. Por exemplo, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho Tutelar, que são organismos que defendem o direito da criança, do adolescente e, no caso específico, dos conselhos da pessoa com deficiência, de todas as pessoas com deficiência, para que elas tenham não só acesso à educação, mas também o atendimento devido para que as suas especificidades sejam entendidas como parte da sua humanidade, não como um problema. Cristina, nós vimos aí no vídeo o depoimento de várias mães que falam de despreparo ou discriminação em escolas. Ali são experiências de escolas privadas, em todas elas. As escolas públicas estão mais preparadas nesse sentido? É, a gente estava conversando um pouco antes e a gente falava da enorme extensão de países que a gente tem e da diversidade de áreas também dentro do país. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, nesse tipo de pergunta. A escola pública, por exemplo, aqui no Distrito Federal, ela tem mais garantia e tem mais qualidade quando a gente pensa no acesso e na permanência, porque eu acho que é o que a Martinha acaba de dizer isso, porque não adianta só garantir acesso, a gente até tem um grande avanço no acesso, mas a gente tem que garantir a permanência e a condição da aprendizagem e do desenvolvimento. que é isso que, assim, eu acho que a gente já passou o momento de que a gente não questiona mais as questões da inclusão. A inclusão está colocada, ela não precisa mais ser questionada. O que está nos desafiando, sim, é como é que a gente garante a todos que estão dentro da inclusão, não só a inclusão de estar sentado do lado, mas a inclusão efetiva de aprender e se desenvolver. De ter as condições adequadas, isso ainda é um desafio, tem um longo caminho pela frente e é desigual no país, né? Então, a questão é assim também, a gente fala de inclusão, ah, pronto, está em inclusão. Eu acho que desde o tempo que eu comecei a vivenciar ações de educação, ações terapêuticas que davam suporte, o que a gente tem que perceber é que é sempre processual. A gente nunca vai ter assim, pronto, acabou, não vai acabar. A educação é assim, essa é parte da natureza dela. Agora, em várias falas, a gente ouve muitos depoimentos falando ainda de discriminação e preconceitos. Você, Martinha, como pessoa com deficiência visual, você sofreu algum tipo de discriminação? Teve apoio na escola? Mas tenho dúvida, como mulher, como pessoa com deficiência, como trabalhadora, né? Então, é muito comum a gente ser encarada sempre como alguém que vale menos na sociedade. Então, alguém que está sempre precisando de ajuda e nunca pode ajudar ninguém. E como aquela pessoa que, atualmente, na minha condição de adulta, estou sempre a passeio e nunca trabalho. Mas por quê? Exatamente como uma mãe disse ali naquele vídeo ao qual nós assistimos. Diz assim, ah, a pessoa se reduz à síndrome. Então, a ausência das pessoas com deficiência no imaginário social, pelo fato de não ter feito parte, historicamente, da construção social, afetiva, escolar, profissional de todos nós, gerou exatamente essa ideia de que a deficiência é um problema, de que a deficiência incapacita e nunca ninguém pensou que o que pode me deixar mais ou menos capaz é o nível de barreira que eu enfrento. Então, quando eu entrei na escola, lá em 1970, década de 70, nós não tínhamos o debate que nós temos hoje, foi mesmo naquela época em que a escola questionou meus pais por que queriam matricular, se ali não era uma escola para crianças com deficiência visual. Como diz, não tem necessidade, se o senhor quiser, como nós morávamos no interior do estado, teria que a família, a minha família se deslocar para a capital, a 700 quilômetros. E era uma família muito de condições financeiras muito modestas e que seguramente não teria essa condição. E na época, eu, né, contam meus pais que eles foram, assim, imperativos. Disseram, não, essa é a única escola aqui do distrito, os irmãos estudam aqui e ela também vai estudar aqui. Só que aquela decisão foi a mesma... Nem todos têm essa força também, né? E mais do que isso, a minha família produzia meu material, artesanalmente. Entende? Mas por quê? Porque a minha família acreditava piamente que para eu ter uma vida melhor, adequada, eu tinha que ir para a escola. E do jeito que meus irmãos também tinham. Entende? Então, acho que essa é a grande questão, é a gente primeiro entender a diversidade humana, que as pessoas que não têm deficiência não são iguais entre si. E as pessoas que têm deficiência também não são iguais entre si. Todos nós temos talentos, potenciais e dificuldades. Senão a pessoa vira síndrome, como você falou. Um peduário médico. E pegando essa fala dessa mãe, né, que diz que as escolas especiais são viciadas na síndrome, mas também há quem faça essa opção de escola especial, né? Por que, professora, inserir toda a escolarização em escolas regulares? Antes de responder, eu vou pegar um gancho da fala da Martinha e dizer o seguinte. Eu acho que a gente passou realmente nesse processo até atualmente, por exemplo, os alunos da Faculdade de Educação da Universidade Unidual, da UNB, já estão chegando, a meninada já está chegando de dentro da inclusão. Já está vivendo, já tem a experiência, as dificuldades, os desafios vencidos, os desafios por vencer, mas já tem a experiência que, na época da Martinha, ela referiu que não tinha, que ela era a única na cidade pequena, enfim, dentro dessa perspectiva. Então, eu acho que esse é um grande avanço, porque eu acho que a sociedade fica mais justa e mais inclusiva da sua diversidade de pessoas. Então, eu acho que essa é uma das questões importantes da gente levar em conta. E em relação à tua pergunta, repete, Lúcia. É porque inserir todas as crianças com deficiência, toda a escolarização, como prevê aí o Plano Nacional de Educação, nas escolas regulares. Isso que eu acabei de dizer. Essas escolas especiais ficam como suplemento, né? Isso que eu acabei de dizer, eu acho que é um dos grandes ganhos da humanização, da diversidade. A gente passa a compreender que, a Martinha acabou de dizer, que nós que não temos deficiência não somos todos iguais e as pessoas que têm deficiência também não são iguais. Mesmo que tenham a mesma deficiência. Isso. As pessoas com síndrome de Down são diferentes entre si. Pessoas com deficiência visual, com cegueira, são diferentes entre si. Então, eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Eu gosto também muito de falar que as questões relacionadas à deficiência de modo geral, elas se ligam com uma parte muito boa da humanidade. Pode ligar também com uma parte muito ruim. Mas quando você trabalha com a diversidade, você na verdade se sente humanamente correta, humanamente ética. De uma ética para o outro, não nessa ética universal que vale igual para todo mundo. Na ética de olhar para o outro de uma maneira de vê-lo, não via o diagnóstico, não via o rótulo. Mas de olhar para essa pessoa como a pessoa que ela é, como a Martinha, como a Patrícia, como a Jéssica, que tem síndrome de Down. Enfim, mas ela é a Jéssica, ela não é a pessoa, ela não é a síndrome de Down. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver mais um trecho de Caminhos da Reportagem da TV Brasil, que mostra dificuldades de professores que participam de cursos de capacitação para trabalhar com alunos especiais. e uma experiência numa escola municipal em São Paulo. Eu tenho surdo em aula de futsal, eu tenho criança com deficiência, um grau de deficiência intelectual, numa aula, também numa aula esportiva. O foco do curso é para o professor, para ele ter essa habilidade de trabalhar com os estudantes com deficiência. Chega um aluno na natação sem braço, sem os dois braços. com a síndrome de Robert, por exemplo. O indivíduo nasce em os braços. E aí? O professor vê aquilo e se assusta, porque não está preparado para isso. Existe um desconforto, não tem como a gente virar e falar assim. O professor de educação física, ele chega numa sala, ele olha, ele vê lá, um na cadeira de rodas, um surdo e um outro com uma paralisia cerebral, ele vai olhar e vai falar, e agora? Você pega essa uma pessoa e você coloca numa classe de 30, ou seja, você está destruindo aquele professor. Ele não sabe como fazer, vai ter que enfrentar uma situação carregada, tensa, entendeu? Então, por isso eu acho que se nós realmente fazemos a inclusão, tal qual ela é proposta, nós vamos diluir, vamos ter poucas crianças, nós vamos ter situações difíceis. Do jeito que está, a gente não consegue fazer com que todos os alunos tenham o mesmo aproveitamento até o final do ano letivo. A escola municipal Hélio Franco Chaves, que fica aqui na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo, participa de um projeto chamado Inclui, desde 2010. Além disso, eles têm um programa pedagógico próprio, que complementa o municipal, formado pelos professores da escola, que hoje atende 22 alunos com necessidades especiais. Matheus é um deles. Matheus chegou o ano passado, para nós, no primeiro ano, pelo sistema online, com o sistema informatizado da prefeitura, onde eles mandam os alunos distribuídos de acordo com o CEP. Ele é autista, tem deficiência intelectual associada ao autismo. As necessidades dele são, além de causadas pela própria deficiência, né, então, a interação social, os comportamentos estereotipados, ele precisa aprender, como todas as outras crianças. Nós estudamos as deficiências, né, a inclusão dos alunos com quadros de deficiência, ou transtorno global do desenvolvimento, a questão do bullying, a questão de etnia, a questão de gênero. Então, tudo aquilo que faz com que todos os alunos sejam incluídos. A inclusão, quando a gente fala inclusão, a gente fala na inclusão dos nossos 819 alunos, e não de um específico. A escola atende esses alunos há muito tempo, mesmo antes de ser lei, já existiam esses alunos presentes conosco. O que a gente procura sempre é conhecer primeiro o aluno, para depois saber o que ele precisa e investir naquilo que ele necessita. Quando a gente conhece o aluno, fica mais fácil, deixa de ser o autista, para ser o Matheus, para ser o Thierry, para ser o Joel. Deixa de ser a deficiência, mas o aluno que precisa da gente em algum momento especial. O que é que é lidar com esses alunos especiais? Não existe uma angústia, vocês nunca sabem o que esperam, como é que é isso? Lidar com o ser humano causa angústia. A gente nunca sabe o que esperar. Todos os alunos trazem necessidades educacionais especiais neles. Os alunos com deficiência ou com transtorno, eles angustiam um pouco mais, porque eles fogem ainda mais do que é esperado. Bom, um conceito aí bem mais amplo de inclusão, e lidar realmente com o ser humano causa angústia. Quais são esses desafios, Martinha, para os professores, que têm que lidar com uma diversidade tão grande, e quais são as ações de capacitação para os professores lidarem com algumas deficiências? Bom, nós vamos à escola para aprender. Só se aprende quando se é desafiado. Se nós não formos desafiados em nada na nossa vida, nós nunca vamos aprender a nos colocar diante de novas situações e engendrar estratégias cognitivas, sociais, afetivas, para resolver os conflitos. Então, por isso que uma escola inclusiva é aquela escola que aceita o desafio de identificar aquela pluralidade ali existente. A professora é muito feliz quando diz que uma escola inclusiva não é só aquela que tem uma pessoa com deficiência. Porque ter uma deficiência não é a única característica da pluralidade humana, e muito menos da minha singularidade ou de outra pessoa com outro tipo de deficiência. Então, o grande desafio de uma escola inclusiva é, de fato, identificar os seus estudantes, os interesses, as habilidades, as dificuldades, elaborar uma proposta pedagógica que venha ao encontro da expectativa desse mundo contemporâneo, problematizar, né, aquilo que nós vivenciamos hoje, na família, na rua, no clube, na igreja, nos diferentes setores que compõem a nossa vida, e construirmos conhecimento. Hoje é inadmissível se ter uma escola para reproduzir um hall de conteúdos, ou para reproduzir modelos arcaicos. Hoje a escola tem que ter um compromisso, né, com o aprender colaborativo. E como o MEC apoia isso, Martinha? Ah, essa pergunta é muito boa. Capacitação de professores, esse apoio pedagógico. Então, existem várias ações nacionalmente formuladas para que cheguem até a ponta, até o município, até a escola, nos mais diferentes lugares desse país, e possam ser delineadas para atender aquela realidade. Então, um ponto principal sobre o qual você acabou de falar, formação continuada dos professores. Você sabe que quando eu fiz a minha graduação, eu fiz a minha graduação em letras e saí da universidade sem ter tido, em nenhum dos momentos do curso, a discussão que ensinar a língua portuguesa para a criança na sua alfabetização não é a mesma coisa que ensinar a língua portuguesa para um adulto na educação de jovens e adultos. E que não é a mesma coisa ensinar a língua portuguesa para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, para a educação prisional, por exemplo, para a educação do campo, etc, etc. Porque a impressão que dava é que a língua portuguesa era pasteurizada e padronizada. Então, quando eu fui para a escola para ser professora da rede pública, então eu percebi que a formação continuada era uma necessidade, um nutriente para que eu soubesse entender o que acontecia na minha quinta série, minha primeira experiência profissional, na quinta série, com 50 estudantes, estudantes, eu tinha que partir de um ponto de interesse daqueles estudantes. E foi ali que eu me apaixonei pelo futebol, porque a maioria da turma era de meninos loucos por futebol. E eu fiz do futebol o grande fio condutor da minha, do meu ensino. Por quê? Porque eu queria ensiná-los a ler e escrever. Professora, o que você acha que precisa ser feito de ação? O que já vem sendo feito? Qual o balanço dessas ações, desse atendimento? Por exemplo, o que prevê o plano? Tem que ter um monitor disponível para cada necessidade? Eu acho que a gente tem que ressaltar da fala da Martinha, umas coisas interessantes e importantes para responder a tua pergunta. A angústia grande é a do professor, sem dúvida nenhuma. É o professor que a gente viu aí na reportagem, dizendo, e agora, se eu tenho uma pessoa na cadeira de rodas, uma paralisia cerebral, enfim, ele fala pelos rótulos, é forte essa coisa do rótulo. E eu acho que a gente tem que perceber, e na fala da Martinha isso fica muito claro, que é a escola como uma coletividade. Esse é um dos desafios da escola, eu acho, numa sociedade em que a gente tem cada vez mais o individualismo, a escola é uma experiência da coletividade pela sua própria natureza social e cultural. Então, não dá para a gente dizer que o professor é culpado se tem ou não tem inclusão, mas ele é junto com a coletividade da escola, com o projeto político-pedagógico, com a possibilidade dessa coletividade fazer a inclusão acontecer e permitir a esse professor ter os recursos e estratégias pedagógicas diferenciadas, não só para a criança que tem um diagnóstico, mas para a diversidade das aprendizagens, porque a gente não aprende também todo mundo igual. A gente aprende, se desenvolve numa singularidade de cada um. Nós estamos aqui com perguntas... Ah, você quer completar? Eu queria, por favor. Cristina, acho que é muito importante a gente lembrar que, primeiro, nós não aprendemos nem tudo do mesmo jeito, nem tudo ao mesmo tempo. Agora, um outro aspecto que é muito importante também a gente recordar, é que, historicamente, a escola não se organizou, por exemplo, arquitetonicamente. Então, hoje nós temos ainda prédios escolares antigos, sem nenhuma condição de acessibilidade arquitetônica. Então, é importante... Por que é importante falar, tocar nesse aspecto? Porque também a forma como o prédio se organiza é uma forma de comunicar quem tem direito a esse espaço. Não é? Exatamente. Então, uma das ações que o MEC formulou para apoiar os sistemas de ensino é uma ação chamada Escola Acessível. Então, para a gente já dar na cara da escola, no físico da escola... E como é que funciona, Martinha? Tem recursos disponíveis? As escolas têm que apresentar projetos? Exatamente. Ou são as secretarias de educação? Não, é diretamente para a escola. É por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Então, esse recurso financeiro chega lá e a escola, online, né? Por meio de um sistema disponível no portal do MEC, ela faz o projeto e diz... Envia direto para o MEC. Exatamente. E nós analisamos se aquele projeto está de conformidade com a norma técnica de acessibilidade, né? E validamos. E a Secretaria de Educação é que coordena no sentido de orientar quais são as normas, qual é a forma de implementação. Outro aspecto. Hoje nós temos inúmeros recursos de tecnologia assistiva disponíveis para apoiar o processo de aprendizagem, para que o professor faça uso pedagógico, computadores com várias interfaces de acessibilidade, com leitor de tela, com pranchas de comunicação alternativa. Então, os professores precisam ser capacitados para isso. Claro! Vamos já, diga. Mais do que isso. O professor precisa não perder a possibilidade de se relacionar com o aluno, porque não vai adiantar tecnologia nenhuma se antes ele não tiver esse contato, esse envolvimento. Nós estamos aqui com algumas perguntas de telespectadores. Érica de Souza Ferreira, do Rio de Janeiro, ela quer saber se o conteúdo das matérias pode ser adaptado ou reduzido para as crianças com necessidades especiais. É muito importante essa questão da Érica, né? Érica, isso. Pois é. Sabe por que, Érica? Porque toda vez que a gente pensa na educação das pessoas com deficiência, a gente pensa para menos e nunca para mais, né? Então, a gente já acha assim, bom, olha, ele não vai aprender tudo, tem que diminuir uma coisa aqui, outra ali, outra por lá. A questão não é exatamente essa, né? Por quê? Porque o currículo deve estar sempre em movimento no sentido de representar o processo coletivo em construção. Então, a questão não é adaptar o currículo, a questão é propor estratégias de acessibilidade. É diferente. Então, não é assim, eu não vou ensinar isso porque ele não vai aprender, não. Se eu apresentar tal questão, tal desafio com tais condições e tais estratégias, nós vamos favorecer o processo de aprendizagem do grupo. Mas, Martinha, existem adaptações. Eu conheço casos, por exemplo, de crianças autistas que estão no ensino médio e que às vezes fazem, respondem a uma prova desenhando. Claro, mas isso não é diminuir o conteúdo. Isso é promover diferentes formas de manifestação, de comunicação. Eu acho que talvez a grande questão possa estar que complemente essa ideia é da gente parar de olhar para a pessoa que tem deficiência pelo lado, pelo viés quantitativo, ou de mais ou de menos, a quantidade que sempre marcou historicamente, quer dizer, a pessoa que tem menos visão, a pessoa que tem menos audição, a pessoa que tem menos inteligência, menos mobilidade, a quantidade é, na verdade, muito ruim quando a gente pensa dentro da escola. Porque, na verdade, a orientação é para a qualidade do processo. Não é só qualidade do melhor, não estou falando isso. Eu estou dizendo qual é mesmo a gente, o professor e a equipe toda da escola, procurar descobrir qual é a qualidade do processo que aquela criança está exigindo. E aí descobrir qual é a estratégia adequada a essa qualidade. Adequada, que funcione. A professora Michelle de Guarac, do Distrito Federal, ela mandou pelo Facebook a seguinte questão. A educação inclusiva é muito louvável, mas como fazer a inclusão destas crianças na escola pública sem uma equipe pedagógica completa e sem estruturas, sabendo que as crianças inclusas, em alguns casos, não conseguem ficar dentro de uma sala de aula durante 5 horas. Sou a favor da inclusão. Tem uma turma de 24 alunos que é reduzida porque tem aluno especial e, ainda assim, não conseguimos atender de forma qualitativa. Então, primeiro ponto, Michelle, toda escola precisa ter uma equipe pedagógica organizada em permanente processo de formação quando tem pessoas com deficiência, mas não porque a pessoa com deficiência está ali. É porque aquele processo pedagógico existente na escola, com todas as pessoas que ali estão, precisam desse processo construído a várias mãos. Segundo aspecto, precisa sim de uma gestão que organize a prática pedagógica e que organize toda a estrutura necessária. Então, nós temos estudantes, usuários, por exemplo, do sistema Braille, do computador com voz. Nós precisamos ter, sim, o professor do atendimento educacional especializado que produza esse material didático acessível, que produza, por exemplo, materiais táteis necessários para os diferentes momentos do processo de aprendizagem. Muitas vezes a escola vai precisar de um professor de apoio para uma atividade de alimentação, de higiene, de mobilidade, etc. Então, essa estrutura deve ser criada e é por isso que hoje existe política pública bem definida no país para apoiar os sistemas de ensino. Agora, essa é uma construção feita na rede de educação a partir das necessidades reais dos estudantes. Porque os estudantes, ao fazer parte do processo, nós identificamos as barreiras e propomos as estratégias de eliminação. Não é verdade? Então, por isso que eu concordo contigo, que nós temos que criar as melhores condições. Agora, as melhores condições são o nosso desafio permanente. Nós estamos com várias perguntas de telespectadores. Aqui tem um comentário de Maria Lé, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela diz, parabéns pelo programa, mas eu escolhi sempre a educação especial para o meu filho, que tem síndrome de Down, não por ter medo de rejeição ou despreparo de professores, porque nós mães também não tivemos essa preparação anterior. Mas, sobretudo, pensando na felicidade dele. É na escola que todos nós fazemos amigos de infância e, no caso dele, ainda que ele cursasse cada série em dois anos, por exemplo, o que já seria um desempenho ótimo, ele veria sempre os seus colegas passarem de ano e seguindo ele ficar para trás. Logo, estaria grandão, frequentando classes sempre com crianças menores. Sempre perder dá uma frustração enorme. Para conviver com o padrão normal, ele tem a família, irmãos, primos, parentes, amigos, colegas de play, de praia, da praça, enfim, todo o seu entorno. Mas é preciso que ele tenha um espaço de convívio seu com as pessoas iguais a ele, onde às vezes ele ganha, às vezes perde, onde pode namorar, comentar sobre futebol, televisão, tudo com as suas limitações, sem parecer uma aves rara. Isto é uma opinião a respeito da deficiência mental, mas em outros casos, de deficiência física e outros, acho que seria diferente. Um abraço a todos os participantes. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que há momentos que a gente pode ter também outros depoimentos diferentes desse. Eu gosto muito de ter podido conviver com pessoas que tiveram, que eu sei que tem uma trajetória de vida diferente da trajetória do rapaz que a mãe fala. Eu gosto muito, por exemplo, de falar de quando eu comecei a trabalhar, eu morava no Rio de Janeiro também, e a professora da alfabetização da escola que eu trabalhava alfabetizou uma menina com síndrome de Down. E naquela época, que era a década de 80, ela ficou extremamente entusiasmada com esse fato, porque naquela época se acreditava que pessoas com síndrome de Down não se alfabetizavam por conta da deficiência intelectual. E, no entanto, eu tenho atualmente uma grande amiga, que eu já falei dela aqui, que é a Jéssica, que foi minha paciente, que eu acompanhei também. Eu sou fonoaudióloga de formação, mas depois dei a guinada para a educação. E ela está se formando agora na faculdade. Está fazendo um curso de curta duração, mas é uma menina que fez três vestibulares, passou em três vestibulares, está aí na vida lutando pela sua, sabe, pela sua colocação e tem síndrome de Down. Eu gosto de ter essa diversidade. Eu acho que isso é o que é produtivo quando a gente pensa em inclusão. É, e historicamente as escolas especiais, não é, existiram para suprir aquilo que o Estado brasileiro deixou de fazer naquela época, isto é, ofertar educação para todas as pessoas. Hoje nós vivemos um outro paradigma, em que a educação é um direito indisponível, quer dizer, nem o pai, nem a mãe, nem responsável nenhum pode dispor do direito à educação. E tem mais, a Convenção da ONU Ratificada no Brasil diz que o direito à educação somente se efetiva em um sistema educacional inclusivo. O que isso significa? Significa que nós não podemos apartar as pessoas com base na condição de deficiência, com base na condição étnica. Por exemplo, o Brasil, por um tempo, tinha escola só para meninas. Isso era natural. Hoje não é mais, por quê? Porque a nossa sociedade mudou os seus costumes e hoje nós buscamos a igualdade de oportunidade entre gêneros, né? Então, pois não. Com a aprovação, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, como ele está redigido hoje, as escolas especiais, elas ficariam com um papel complementar. A escolarização toda ficaria sendo feita nas escolas regulares, né? Esse é o ponto que está sendo polêmico. Pois é, e nós temos então aqui outras perguntas de telespectadoras. Luciana Lainir Baltazar, ela diz, boa noite, vocês são a favor da extinção das APAES para a inclusão dos alunos nas escolas regulares? Estamos prontos para receber esses alunos? Não só formação de professores, mas estrutura? Eu defendo a reorientação das instituições especializadas, condizente com o paradigma da educação inclusiva, isso é, as instituições que têm um acúmulo, que têm uma experiência, um conhecimento nesta área, que possam apoiar o processo de escolarização das pessoas com deficiência, prestando atendimento educacional especializado complementar e não substitutivo. Hoje, só para completar a informação, nós temos no Brasil cerca de 820 mil matrículas de pessoas com deficiência na educação básica. Destas, 76% estão nas escolas comuns, isso é quase 700 mil. E, desse total, 140 mil em escolas especializadas, sendo que a metade, 70 mil, são de pessoas acima dos 25 anos. E a metade, cerca de 70 mil, estão na idade escolar obrigatória. Então, por aí, a gente percebe que esses 140 mil se concentram no estado do Paraná, Minas e São Paulo. Então, hoje, nós já vivemos uma outra realidade educacional no país. Então, por isso, as instituições especializadas devem atuar nesse apoio, nesse complemento para ampliar a qualidade desse processo. Eu acho que, rapidamente, não me parece que seja, o ponto não é de fechar. Eu acho que essa não é a questão. Eu acho que ninguém está pedindo para que as APAES ou as outras instituições sejam fechadas. Sejam extintas. Extintas. Elas têm o seu papel. Não é essa. Elas têm um papel. E que é bastante importante, porque no período em que elas eram as únicas possibilidades, que era assim que a sociedade entendia, o conhecimento foi produzido a partir de ações que elas faziam. E esse conhecimento também a gente não joga fora. A gente, na verdade, começa a produzir outra forma de conhecimento mais adequada a uma sociedade que é inclusiva. Exatamente. Olha, a Neide Silvina, de Ceilândia, aqui do Distrito Federal, ela pergunta se há escolas para autistas no Distrito Federal que sejam do governo. Sim, as escolas públicas no Distrito Federal, há matrículas para as pessoas com autismo. Agora, as pessoas devem procurar, porque tem uma outra pergunta exatamente também sobre isso, se todas as escolas públicas atendem alunos especiais ou se a pessoa tem que se dirigir a algum órgão para ser distribuída. Aqui no Distrito Federal, não. Ela pode ir, ela vai na escola mais próxima, isso, como qualquer lugar do país. E também não tem mais o que houve durante um tipo, um momento, que eu digo que inclusão é um processo, que havia escolas regulares de referência. Então, por exemplo, pessoas com deficiência visual iriam para a escola X. Para determinadas escolas. Não, agora... Qualquer uma. Se a escola não tiver estrutura, a diretora tem que pedir à Secretaria de Educação algum tipo de apoio. Agora, é claro que eu acho, aí eu acho, eu se fosse mãe de criança pequena, eu sou avó de criança pequena, eu procuraria dentro, como qualquer um procura uma escola boa para o seu filho. Então, eu não acho o que tem que ser obrigatório. Com critérios pedagógicos. Com critérios pedagógicos. É verdade. Procurar saber quais as que estão melhor estruturadas. Quais as que estão estruturadas. Eu acho que isso é um aceio de todos, né, Martina? Sim, claro. Newsette Baio, de Pompeia, São Paulo, ela ligou perguntando sobre a inclusão da síndrome de Down. O programa não tem condições de atendimento por falta de monitores para ajudar as professoras na sala de aula e as crianças com Down não conseguem acompanhar. Sobre as APAES, como as pessoas que usam fralda, camadas e que precisam de ajuda, como vão estar numa sala de aula? Sim, mas as pessoas que estão acamadas, né, as pessoas que estão, por exemplo, clinicamente fragilizadas, a legislação brasileira prevê o atendimento. As pessoas, assim, numa situação muito de exceção, elas podem ter o atendimento no hospital, quando estão hospitalizadas ou em casa, quando estão nesta situação, para que não tenha o seu direito à educação interrompido. Agora, essa é uma situação de exceção e a escola deve estar organizada para atender essa especificidade. Só que essa não é a condição da maioria, tá certo? Então, qualquer pessoa pode vir a ter uma necessidade de se ausentar da escola, de ficar em casa. Para não perder essa continuidade, ela deve continuar sendo atendida. Uma pessoa que está permanentemente numa situação fisicamente, clinicamente frágil, certo, certamente nós vamos ter que ter uma estratégia para atendê-la. Agora, uma pessoa que usa fralda pode estar na escola? Mas não tenha dúvida, deve. Esse não é um impeditivo. Quer dizer, mas aí é obrigatório ter um monitor para atender essa pessoa. Sem dúvida, que é o chamado profissional de apoio que consta das orientações do Conselho Nacional de Educação. E aí a pessoa deve procurar o conselho, se aquela escola não estiver bem estruturada. Então, inicialmente, a recomendação é sempre a Secretaria de Educação daquela rede. Por quê? Porque é ali que as orientações, o apoio à escola, né, são feitas. E por que isso? Porque a escola também deve construir junto com a família esse processo. Essa, e aí é que vem a diversidade da gente não ter o ideal. O ideal tem que ser perseguido. A gente não tem. Então, a pessoa tem que buscar a Secretaria de Educação. Se não tiver uma resposta, aí o caminho é Ministério Público. Ah, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E hoje nós temos que também saber que a escola brasileira tem passado por transformações importantes, né? E hoje, além de nós termos avançado quanto ao acesso, nós temos hoje inúmeros projetos para que as nossas escolas se tornem de tempo integral. E nesse processo de ampliação do tempo escolar, vem também as novas e importantes parcerias que a escola tem feito com diferentes segmentos da comunidade, envolvendo a cultura, o esporte, uma pluralidade e diversidade de projetos educacionais que são muito favoráveis a valorização da diferença humana. Rapidamente, Antônio Carlos de Menezes, de Brasília, pergunta como vai ficar o repasse de recursos para as APAES. Acaba se a lei for aprovada como está? Acabam os repassos de recursos? Olha, eu digo que em 2012 foram repassados no âmbito do Fundeb cerca de 800 milhões para as instituições especializadas. E desse montante, 530 milhões foram para o atendimento educacional especializado complementar. E cerca de 300 milhões para aquela parcela que ainda substitui, né? Então, quer dizer, de quase um milhão de matrículas que nós temos hoje, 76% estão em classes comuns. Então, nós temos aí cerca de 24% ainda em instituições. Esse apoio financeiro não deixou de ser feito. Agora, o que se quer? É ampliar a parceria para melhorar a qualidade da permanência. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Eu peço desculpa, telespectadora Maria das Graças, Guarapari Espírito Santo. Nós vamos repassar a sua pergunta para as convidadas. Se tiver o seu contato, elas vão responder. E também Ana Luíza, do Distrito Federal. Então, vamos às considerações finais. Professora, por favor. Eu acho que a universidade, em toda essa nossa conversa, que eu acabei não falando, eu acho que a universidade tem um papel bastante importante na formação inicial dos futuros professores e acho que isso é um desafio também para a questão da inclusão. Então, eu acho que ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade na formação, na pesquisa e na extensão que a universidade faz, eu acho que a gente tem também essa questão de estar sendo desafiado a quê? A dar na formação inicial capacidade suficiente das pessoas procurarem a continuidade da sua formação, procurarem a ajuda quando necessário, procurarem o trabalho da coletividade, porque a formação inicial é muito curta para a complexidade do mundo que a gente está vivendo. Então, é preciso, então o que eu digo é isso, ao mesmo tempo é uma janela de oportunidade e é um grande desafio. E eu acho que a universidade tem um papel extremamente importante nesse tripé que ela faz, que é o ensino, é colocar a meninada que está chegando para fazer a extensão e fazer a pesquisa também que possibilite a gente ter respostas a esses enormes desafios. Para maiores informações, o site da faculdade... O site da faculdade, que aí você vai ter todos os professores e principalmente a área da educação, que se chama a área da educação especial barra inclusiva. Muito isso, obrigada pela sua participação. Martinha, seu recado final. Olha, acho que o Brasil avançou quando instituiu a dupla matrícula. Então, não é diminuir o direito, é ampliar o direito e ampliar a oportunidade. Então, hoje, a pessoa com deficiência tem direito a dupla matrícula, isso é, uma na escolarização e uma no atendimento educacional especializado. O Brasil avança mais ainda quando amplia investimento para disponibilizar salas de recursos multifuncionais, para fazer acessibilidade arquitetônica, para investir na formação do professor. Então, nós não podemos desistir de melhorar a nossa educação pública, nós não podemos desistir do direito à educação. Nós temos que, sim, lutarmos conjuntamente para ampliar o acesso, melhorar a qualidade social da educação e, principalmente, efetivar o direito da pessoa com deficiência à autonomia, a independência, a participar e aprender em conjunto com todas as pessoas. Esse é o nosso direito. O site do MEC, então, para maiores informações, está aí na nossa tela. Muitíssimo obrigada, Martinha, pela participação sua, pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre inclusão escolar. Agradecemos a presença de nossas convidadas. Martinha Clarete Dutra, diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, e Cristina Massô Madeira Coelho, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, doutora em Psicologia, que atua em Educação Inclusiva. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, também pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.